Foi sozinho o meu caminho Quem ia cuidar de mim melhor que eu Seu fatalismo na hora errada A gente soube mais quando não sabia nada Dei a partida olhando Cristo Ao meio de eu O que eu ia fazer O que eu iria fazer E nas ondas do mar Eu vi o céu voltar E nas ondas do mar Eu quis aparecer Parece uma piana Ontem fez dez anos Desde a última vez Que eu te olhei nos olhos E não tem remédio E não tem esse carro Que acalme o diabo de pensar O que a gente podia ser O que a gente podia ser Talvez dentro do mar Talvez dentro do mar E nas ondas do mar Eu vi o céu voltar E nas ondas do mar Eu vi o céu voltar Eu vi o céu voltar O que eu iria fazer O que eu iria fazer Talvez dentro do mar Talvez dentro do mar Talvez dentro do mar Talvez no outro lugar Talvez dentro do mar 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 Tchau, tchau Tchau, tchau